Foi Deus que me deu mensagem É para você Em Jerusalém Muitos viu descer As línguas de fogo Encheram de poder Mais de cem discípulos Repartiz e pôr Nesta grande festa Quando a igreja inaugurou Quem é esta Que sobe do deserto Com coluna de fumo Perfumada de mim É a minha igreja Uma amiga Pedro que era medroso Ficou corajoso Chegou de poder Fez um lindo sermão Três mil coração Ele viu converter Assim começou As reuniões Unido no amor No parte do pão A igreja cresceu Em an expansão Desde que não durou Nunca mais parou De haver conversão Tu és Toda formosa Igreja minha Amada minha Em ti numa mancha Igreja Esta igreja está em festa Desde aquele dia Que não durou Muitos quiserem pedir Mas Jesus deixou Aqui um zelado É o mesmo Espírito Que manifestou Em Jerusalém Quando começou Este mesmo Espírito Nos impassionou A viver cantando Estes sonhos Cante voz Feito com amor Seus passos Ficaram na areia Na areia Da Galileia Seus passos Ficaram na areia Na areia Da Galileia Passou Icabanaú Na Iberta Na Judeia Seus passos Ficaram na areia Na areia Da Galileia Seus passos Ficaram na areia Na areia Da Galileia Ficou o sermão Do monte Fez milagre Em Césaréia Seus passos Ficaram na areia Na areia Da Galileia Seus passos Ficaram na areia Seus passos Ficaram na areia Na areia Seus passos Seus passos Ficaram na areia Na areia Da Galileia Eu sou em vários lugares Em cidades Meio aldeias Seus passos Seus passos Ficaram na areia Seus passos Ficaram na areia Seus passos Seus passos Ficaram na areia Glória, 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 Glória Glória, 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 Glória Glória, 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 Glória Glória, 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 Glória Glória, 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 Glória Glória, 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 Glória Glória, 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 Glória Levou para a estalagem, com carinho, com amor Também deixou dois dinheiros, para o estalajador Na porta te pagarei, tudo que você gastou Elevo meus olhos às noites, onde me veio o socorro Meu socorro vem dos céus, onde está o poderoso Sentado no trono branco, está cuidando de mim Por isso nas horas difíceis eu canto assim Oh grande Deus Poderoso Criaste a terra, o grande mar O céu glorioso O céu glorioso O céu glorioso Elevo meus olhos às noites, onde me veio o socorro Meu socorro vem dos céus, onde está o poderoso Lá está o trono branco, sentado está Jesus Cristo O céu glorioso O céu glorioso O céu glorioso O céu glorioso E o céu glorioso O céu glorioso E o céu glorioso Jesus na Santa Bíblia disse muito bem Na casa do meu pai moradas ele tem Jesus é poderoso de todos que ele tem O que ele prometeu de juntos virá tudo Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é amor Deus é Pai, Deus é amor, Deus é Pai, Deus é Pai Jesus, ó Filho de Deus Jesus, amor supremo, autor da salvação Se andarmos na luz, teremos perfeição Muitas alegrias, o que te tem agora Machando com Jesus até chegar na glória Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai Jesus, ó Filho de Deus Jesus está chamando a todo pecador Com os braços abertos mostrando seu amor Suas mãos foram furadas, os cravos lá da cruz Você não entendeu por que morreu Jesus Deus é Pai, Deus é Pai Deus é Pai, Deus é Pai Deus é Pai, Deus é Pai Deus é Pai Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai Deus é Pai, Deus é Pai Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é Pai Saber, saber, saber que o Senhor é Deus Te amo deste mundo ingrato e nos fez Ovelhas de seus verdes pastos Saber, 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 Glória a Deus, solta a sombréia de Deus, converterão muitos lindos. Saber, saber, saber que o Senhor é Deus, tirou-nos deste mundo em grato e nos fez ovelhas de seus verdes pastos. Saber, saber, saber que o Senhor é Deus, tirou-nos deste mundo em grato e nos fez ovelhas de seus verdes pastos. Música Fala e silas lá no caso e em doar uma canção para todos os prisioneiros que estavam na prisão. Eles não perderam tempo, mas fizeram doação, com palavras de amor, comoveu os corações. O grande Deus poderoso. Ele mesmo abriu a porta em mim, eles não saíram, nem alguém apavorado, quando o carro se abertou o rio. Ele ia se matar, mas Paulo o impediu. Verdadeiramente, tu estás conosco, grande Deus, grande Deus poderoso. Paulo foi um grande apóstolo, foi valente, foi sincero, combateu um bom combate e alvorou seu ministério. Pregou lá na Macedônia, pregou em Jerusalém, em todo seu ministério. Pregou lá no caso e em doar uma canção para todos os prisioneiros que estão na prisão. Pregou lá no caso e em doar uma canção para todos os prisioneiros que estão na prisão. Pregou lá no caso e em doar uma canção para todos os prisioneiros que estão na prisão. Pregou lá no caso e em doar uma canção para todos os prisioneiros que estão na prisão. Pregou lá no caso e em doar uma canção. Pregou lá no caso e em doar uma canção para todos os prisioneiros que estão na prisão. Pregou lá no caso e em doar uma canção. Pregou lá no caso e em doar uma canção. Pregou lá no caso e em doar uma canção. Pregou lá no caso e em doar uma canção. Pregou lá no caso e em doar uma canção. Pregou lá no caso e em doar uma canção. Pregou lá no caso e em doar uma canção. Pregou lá no caso e em doar uma canção. Pregou lá no caso e em doar uma canção. Pregou lá no caso e em doar uma canção. Pregou lá no caso e em doar uma canção. Pregou lá no caso e em doar uma canção. Pregou lá no caso e em doar uma canção. Dizendo meu pai que está acostumado. Eu te propus servir a ti fielmente. Eu te propus serei um verdadeiro crente. Preciso ser forte e valente Para lutar com seu amor Eu vou erguer minha bandeira de louvor Fazer igual a Josué Quando é gelo e quando for Retocando as trombetas Meus muros erigam Eu te propus Servir a ti Fielmente Eu te propus Disse assim O Senhor é meu pastor Ele cuidará de mim Eu te abstrão Porque tu me faz assim Eu te propus Servir a ti Fielmente Eu te propus Serei um verdadeiro crente Por muitas lutas Eu passei Mas o teu nome Eu não neguei Levo contente A minha cruz Que tu me deste Recordo agora Os profetas Que também Muito sofreu Eu conheço Jesus Cristo Que por milha cruz Que por milha cruz morreu Que por milha cruz Eu te propus Katara De repente Abra Prova Josué, o grande comandante, lutou bastante, o inimigo derrotou Ele seguiu com a arca, tão consertou, ouro e o jardão, por terra, a seita passou Ele machucou neste inagérico, mais uma vez o bravo me equivou Ele estava dele, a benignia, orou a Deus com a sua parada e o sol parou Ele estava dele, a benignia, orou a Deus com a sua parada e o sol parou Josué, o grande comandante, lutou bastante, o grande comandante, lutou bastante, o grande comandante Foi ele quem virou o povo, para uma terra de boa lei de mel Para uma terra de boa lei de mel Profeta Elias, que explodiu de maravilhas Foi na farinha da viúva, ouro e cor Ele encontrou a mulher apavorada Homem de Deus, o meu filho respirou Ele levou o menino para o quarto Morou a Deus e o garoto despertou Ali então, o profeta do Senhor Esta mensagem ao recado e entregou Ali então, o profeta do Senhor Esta mensagem ao recado e entregou E eu no povo, lá no canelo Assim sabemos que Deus não está Correi a cabo, assim o fez Mas pereceram os profetas infiãs Mas pereceram os profetas infiãs Música Música Estava no campo, estava um varão hebreu Apacentando ovelhas, quando algo viu Chegou para perto, uma voz ouviu Eu sou Deus, Póvel, não tem esse meu fim Elogio o cremo do meu povo Vim para livrar a rua, pois és Escolhi pra meu povo viante Moisés o deixou, o rabanho com alguém seguiu Seguiu para o Egito, foi ter com o faraó Liberte este povo, os filhos de Jacó Que tu tens maltratado, sem compaixão, sem dor Eu ouvi o clamor do meu povo Vim para livrar a rua, pois és Explori pra meu povo viante Moisés reuniu O povo, o povo, quem mais já seguiu Seguiu pelo deserto, com seiscentos mil Chegou no mar de milho, as águas impediu Moisés tocou a vara, o grande mar se abri Líão cantou em Deus, lá do outro lado Isso que é Deus, libertando o seu povo amado Eu estava com meu pai Criamos nome, nossa semelhança Eu ensinei os doctores, lá em Belém Quando era criança Fui eu que transformei, água e vinho Naquela festância Foi eu que abralmei o mar Na Galileia, em Teixeira, com lembrança Fui eu que no caminho Teguista a parte meu Fui eu que lá no deserto Se convivo a limentei Fui eu que lá em Betânia No fundo de nós, eu chorei Eu estava com meu pai Criamos nome, nossa semelhança Eu formei um ministério Com doze varões de minha confiança Fui eu que lá em Betânia Fui eu que andei sobre as águas Fui eu que em Betânia E no fundo de nós, eu chorei Eu estava com meu pai Criamos nome, nossa semelhança Fui eu que em Jerusalém Carreguei a cruz de uma longa distância Fui eu que lá no Calvário Fui transpassado por uma lança Fui eu que morri por ti Pra tu ter direito na grande herança Fui eu que no caminho Teguista a parte meu Fui eu que na noite certo Se convivo a limentei Fui eu que lá em Betânia No fundo de nós, eu chorei Fui eu que lá em Betânia No fundo de nós, eu chorei O apóstolo Paulo escreveu A tinta e carta bonita Recomendou aos seus discípulos Irmãos de Creta O apóstolo Paulo, o varão zeloso Gostava muito das coisas certas Por isso isso, recomendou aos seus discípulos Irmãos de Creta O grande apóstolo, cidadão romano Trazia consigo as marcas de Cristo Sobre seus sonhos Foi lá em Coríntios Que ele ensinou Os irmãos do amor e perseverar em perfeito amor Este mesmo apóstolo na Santa Bíblia deixou escrito O dever que tem pela Santa Igreja Seu Deus predibido Não se dá ao vinho embriagar Tem que ser o governo para falar Na hora certa demonstrar E mostra pra igreja que sabe amar O grande apóstolo, cidadão romano Trazia consigo as marcas de Cristo Sobre seus sonhos Foi lá em Coríntios Que ele ensinou Os irmãos do amor e perseverar em perfeito amor Domingo cedo Domingo cedo levanto e oro Vou a igreja me consagrar Ao terminar a oração Os irmãos a não visitar A casa de detenção Hospícios e hospitais Orando pelos e velhos E vendo Jesus alterar Já saiu, já saiu Visitando o pecador Já saiu, já saiu Caravana do amor Domingo cedo levanto e oro Vou a igreja me consagrar Quando chegar Já saiu, já saiu, já saiu Já saiu, já saiu Vão a igreja me consagrar E pra mim, já saiu, já saiu E pra mim, já saiu E pra mim, já saiu Muitas profecias E pra mim, já saiu, já saiu E pra mim, 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 já saiu Confusão Não crer no Deus Supremo Não tem união Nem mesmo nas igrejas Não tem comunhão É falta de amor É falta de oração Cristo vai voltar Vai voltar Tu estás indicando Que Cristo voltará A Bíblia nos falou De um grande avivamento Joel profetizou No Velho Testamento Que ia acontecer No final dos tempos Já está se cumprindo É o último momento Cristo vai voltar Vai voltar Tu me estás indicando Que Cristo voltará Então vem O Livro Santo nos fala de dois homens de Deus O grande profeta Elias e o moço Eliseu Elias jogou a capa, o moço compreendeu Deixou a vida que levava, seguiu a longa jornada Seguiu o homem de Deus O Livro Santo nos fala de tudo o que fizeram Elias fez maravilhas, Eliseu também fez Foi lá no Monte Carmelo, prostou e orou a Deus Derrotou todos os profetas, Israel ficou em festa Dizendo isso que é Deus O Livro Santo nos fala de dois homens de Deus Que sempre andaram juntos, Elias e Eliseu Elias foi tão largado, para si Deus recolheu Eliseu ficou sozinho, seguiu o longo caminho Com a capa que recebeu Salomão Salomão E repete o sabedoria Dá-me graça todo dia Para guiar essa nação Porque tu pediu eu irei te dar Sabedoria para ganhar E também riqueza no seu reino Dá-me graça, dá-me graça Porque tu pediu eu irei te dar Sabedoria para ganhar E também riqueza no seu reino Dá-me graça, dá-me graça Salomão Salomão Foi chamado de repente Para resolver uma questão Salomão Com sua sabedoria Pois naquele mesmo dia Trouxe uma solução Duas mulheres apavoradas Talvez Salomão Elas imploravam Ele bem tranquilo Aquela grande causa julgava Duas mulheres apavoradas Talvez Salomão Elas imploravam Ele bem tranquilo Aquela grande causa julgava Morava duas mulheres Na mesma casa E ambas tiveram filhos E dormia na mesma cama E dormindo uma delas Com seu filho O matou E despertando ela Vendo seu filho morto Trocou E acordando pela manhã A outra mulher Não, não Esse menino não é o meu filho O meu filho O meu filho O rei, meu senhor O menino vivo é o meu O dela é o morto Não, não O menino vivo é o meu filho O meu filho Soldado Traga a espada E partimos as crianças Em duas partes Damos a metade a uma E a metade a outra mulher Isso mesmo, ó rei Que seja dividido Que seja dividido Fora Nem meu E nem dela também Ai, Senhor meu Olha ela, menino vivo De maneira nenhuma Uma vez Daia esta, menino vivo De maneira nenhuma Uma vez Porque esta mulher É a sua Teta-zeira, mãe Salomão Salomão Construiu naquele tempo Uma casa de oração Salomão Homem de grande talento Foi de agradecimento Que cantou uma canção Eu estou aqui para te pedir Eu estou aqui para te implorar Eu estou aqui para agradecer Para te adorar Eu estou aqui para te pedir, eu estou aqui para te clorar Eu estou aqui para agradecer, para te adorar Eu vou partir para viver no além Vou deixar pai, vou deixar mãe e os meus filhos também Vou deixar em minhas canções que gravei com muito amor Vou partir para bem distante, onde não existe pranto Em pedido, Senhor Dos meus olhos, todas as lágrimas O Senhor enxugará Dos meus olhos, todas as lágrimas O Senhor enxugará Eu vou partir para viver no além Vou deixar pai, vou deixar mãe E os meus filhos também Vou deixar mulher e filhos Amigos, amigas, 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 amigas Dos meus olhos, todas as lágrimas O Senhor enxugará O Senhor enxugará No livro de Apocalipse Lá está escrito Lá está escrito tudo que João viu 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 a Jerusalém Viu a Jerusalém E lá no além O céu se abriu No livro de Apocalipse Lá está escrito tudo que João viu Ele viu Ele viu o céu aberto Ele viu o céu aberto Viu Jesus de perto Viu o lindo rio Viu o coral celeste Viu o trono do mestre Tudo ele viu Foi na ilha de Pátio Foi na ilha de Pátio Meu irmão Quando tudo ele viu João estava prisioneiro Meu irmão Quando o lindo céu se abriu 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 Um breve partirei daqui, aqui eu não ficarei, vou deixar aqui no mundo, tudo o que eu ganhei. Vou deixar aqui no mundo, tudo o que eu ganhei. Só vou levar comigo, tudo o que eu pratiquei. Vou levar as boas obras à presença do meu Deus. Vou levar as boas obras à presença do meu Deus. O meu advogado, lá será o meu juiz. O meu advogado, lá será o meu juiz. O meu advogado, lá será o meu juiz. Senhor Jesus, o tempo passa. Senhor Jesus, preciso graça. Tu és solenor, eu sou a maça. Faz meu vaso, cheio de graça. Eu sou o varão e tu me amassas. O que queres que eu te faça? 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 Eu quero que tu me amasse e me faça um vaso de graça. Eu quero que tu me amasse e me faça um vaso de graça. Senhor Jesus, o tempo passa. Eu quero que tu me amasse e me faça um vaso de graça. Preciso ter poder e graça. Senhor Jesus, o tempo passa. O que queres que eu te faça? 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 Eu quero que tu me amasse e me faça um vaso de graça. Eu quero que tu me amasse e me faça um vaso de graça. Eu quero que tu me amasse e me faça um vaso de graça. Eu quero que tu me amasse e me faça um vaso de graça. Neste mundo de pecado, neste mundo de corrente, Jesus foi perseguido desde o seu nascimento. O pai que se achava com filhas, das mãos de Herodes me dão, Crianças de dois anos abaixo, Rei Herodes assassinou. Crianças de dois anos abaixo, Rei Herodes assassinou. Crianças de dois anos abaixo, Rei Herodes assassinou. Mas se houve uma voz de grande lamentação Raquel chorava aos seus filhos, não querem ter consolação Raquel chorava aos seus filhos, não querem ter consolação Depois que Herodes morreu, José do Egito voltou Ouvindo a voz do anjo, quem sonhou me revelou No mundo nasceu esta luz, é uma luz, declara o reino Confio-se o que Deus disse, do Egito chamei o meu filho Confio-se o que Deus disse, do Egito chamei o meu filho Confio-se o que Deus disse, do Egito chamei o meu filho Confio-se o que Deus disse, do Egito chamei o meu filho João na ilha de Patmos, viu e ficou feliz Viu a noiva de branco, entrando no lindo país Esta noiva é a igreja, assim a Bíblia diz Viu a noiva chegando, anjos que estavam cantando Aquele hino que diz Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo a ver Jesus A noite está bem guardada, sorrindo está feliz Porque vai morar com o novo, no glorioso país Lá vai haver grande festa, cumprir o que a Bíblia diz Vamos ouvir corais de anjos, será fim que os arcanjos Cantando o que a Bíblia diz Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo a ver Jesus Glória, glória, aleluia Quisera eu saber de tudo o que aconteceu Há séculos passados Todas as coisas que aconteceu Estão escrito no livro sacrado Está escrito os grandes milagros Com convicção Vou parar agora Quando Jesus Cai em Betânia E se para lá Saia para fora Jesus mostrou Seu poder Sua glória Assim a pequena Betânia Ficou gravada em nossa história Assim a pequena Betânia Ficou gravada em nossa história Quisera eu saber de todos os grandes milagros Que foram operados E se sembrar De parte meu Quando no caminho Estava sentado Por ali passava Por ali passava Oh mestre Jesus A multidão Estou acompanhada E se sembrar Parte meu Apavorado Com voz alta A Jesus Chamava Jesus mostrou O seu poder Sua glória E se sembrar Assim o cego Bate meu E a luz Na mesma hora Assim o cego Bate meu E a luz Na mesma hora Jesus Cristo Jesus Cristo É o mesmo Que curou Há séculos passados É o mesmo Que curou Aquele cego Que estava sentado É o mesmo Que ressurgiu Aquele jovem E aí É o filho Do Deus Altíssimo Que jamais Nos deixa Sozinho Jesus mostrou O seu poder E sua glória Sabemos Que Jesus Cristo Vem nos buscar A qualquer hora Sabemos Que Jesus Cristo Vem nos buscar A qualquer hora